O nome é Jarbas Jaco, sou cientista da computação e músico, mas hoje em dia fazendo arte, um bom e bom sentido da palavra. Para mim a importância fundamental das mídias públicas é exatamente o fato de elas se mostrando como um canal para os artistas, para os cientistas apresentarem seus experimentos que ainda não necessariamente tem um atrativo comercial ou popularidade para ser mostrado nas mídias não públicas, digamos assim, que sempre necessitam de algum retorno comercial daquilo que estão mostrando. Então para mim é absolutamente fundamental que a gente tenha essas mídias e eu acho que o conteúdo delas geralmente é o que está mais livre dessas amarras de questões financeiras ou de sistema capitalista.